Música E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só hein, após ser diagnosticado com câncer na perna, Silvio Sanz também teve tumor na testa. Em 2014, o apresentador disse que tinha passado por duas cirurgias contra o câncer. Após Marcelo Rezende morrer de câncer no fígado e no pâncreas, agora reacende um novo debate sobre o assunto. E famoso apresentador é lembrado com câncer. É bem verdade que o apresentador Silvio Santos, aos 86 anos de idade, foi diagnosticado com um tumor na testa em dezembro de 2016. O dono do SBT tratou o câncer no Brasil e logo depois embarcou para Orlando, nos Estados Unidos, onde tem uma casa e costuma passar férias de fim de ano. Segundo pessoas próximas, Silvio Santos já está curado e bem de saúde. Três anos atrás, o empresário estipou câncer de pele na perna direita. Em janeiro deste ano, o apresentador foi visto em uma foto de uma fã com uma cicatriz na testa. A marca era resultado da cirurgia para a retirada do tumor. Antes disso, em 2013, o dono do SBT estava com uma grande pinta no lado direito da testa. Em 2016, quando encontrou a ex-funcionária Angélica na Disney, ainda estava com uma mancha. Atualmente, o que ficou no lugar foi uma cicatriz. Em fevereiro de 2014, Silvio disse para a revista Veja São Paulo que tinha passado por duas cirurgias contra o câncer. Em 2013, ele já tinha retirado a próstata. Olha aí, galerinha, mais uma informação importante para vocês. E você, o que pensa sobre essa doença, que pode ser considerada a doença do século? Deixe o seu comentário. Você tem alguém na sua família que já passou por isso? Comentem. A troca de informação é sempre muito importante e ajuda a gente num diálogo aqui. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.